Olá amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto, é uma satisfação muito grande hoje estarmos aqui fazendo uma visita ao Zounama. Antigamente era chamado de Zolfite, agora já com uma nova administração, nosso intuito nessa visita aqui é levar à população santarena as informações sobre como agora está sendo administrado esse zoológico que com certeza é um local que representa muito para Santarém e nós vamos então levar até você através das informações de um dos componentes da equipe guerreira e trabalhadora que faz as suas atividades aqui as informações de como realmente está funcionando. Vou conversar aqui com um dos componentes que é o Jairo Moura e eu começo Jairo parabenizando a equipe pelo excelente trabalho, não é a primeira vez que eu venho aqui fazer reportagem e vejo realmente o progresso, as mudanças para melhor e agora com a mudança também na administração. Pois é, só que isso é um trabalho que é feito por etapas, tá? Você tocou uma coisa muito importante, a palavra comprometimento. Trabalhar com fauna não é tão fácil como muita gente acha que é. Acha que o bicho ele come se é qualquer coisa, acha que o bicho pode estar ao bel prazer do camarada que está tomando conta daquele animal. Quando o animal ele chega para cá e preferencialmente trazido pelos órgãos ambientais através dos seus processos de fiscalização, o animal ele passa por uma avaliação, tá? Se o animal tiver apresentando algum tipo de ferimento, temos equipe técnico para isso, até porque a equipe técnico zoológico hoje ela é formada constituída por dois profissionais da medicina veterinária e um profissional da área de biologia. Pois bem, se for algo simples, um pequeno ferimento de caráter superficial, esse procedimento ele é feito aqui. Contudo, se for algo mais grave, que haja uma fratura, opa, aí o zoológico, que pertence a uma faculdade particular, se é que é chamada o NAMA, e o NAMA tem o curso de medicina veterinária. Para ter curso de medicina veterinária tem que ter uma clínica veterinária. Nesse animal, nesse caso que eu estou agora citando, houve uma fratura? Então, leva o seu animal até a clínica veterinária do zoológico, onde é feito esses exames mais prolongados, de caráter mais assim, digamos assim, mais específico. Enfim, o que importa é que esse animal da fauna selvagem brasileira, que foi apreendido pelos órgãos da fiscalização, quando tem condições, o animal vem para cá, e aqui é feito todo esse processo. Lembrando que pela lei brasileira, não é permitido que nenhuma pessoa comum, que nenhum cidadão comum tem em sua casa componente da fauna selvagem brasileira. Evidentemente que sabe-se que isso é uma coisa cultural, sim, mas perante a lei é algo ilegal. É algo, digamos assim, se é fora da lei, é uma contravenção, que a lei ampara isso. Então, agora recentemente, vocês da imprensa devem estar cientes daquela apreensão, certo, daqueles que é longe. A pergunta é, por que o camarada faz aquilo? Porque sabe que tem alguém que compra, e não é qualquer pessoa que compra, porque uma dúzia de ovos de tartaruga é muito mais caro do que uma dúzia de ovos de galinha. Bem mais caro. O camarada paga por um quelônio adulto, uma tartaruga adulta, R$ 200, R$ 300, e não é um cidadão que ganha salário mínimo que pode pagar por um preço desse. De acordo com a fiscalização, aquelas tartarugas iam ser colocadas em um barco que ia para Manaus. Enfim, de onde, para onde vá? O que importa é que tem alguém que compra. É aí onde entra a importância desse serviço da fiscalização. Claro que é uma coisa pontual, porque acontece que não adianta Santarém ter um trabalho muito bom da fiscalização com a SEMA, em parceria com a Polícia Militar, que é um trabalho digno, mas, por exemplo, se outro município vizinho, você não tem condições de fazer isso. Então, por exemplo, eu quero dizer com isso, se Santarém hoje está fazendo esse trabalho de forma exemplar, será que Belterra, será que Aveiro, será que o município da Lenquer está fazendo também esse tipo de trabalho? Então, essa questão ambiental é séria, ampla e para termos um sucesso maior, é preciso que tenha algo maior, esse comprometimento de caráter institucional, quer seja do município, quer seja dos estados, quer dizer, do órgão do município e órgão certo do estado. Agora, o animal vindo para cá, ele é acondicionado aqui, conforme a sua espécie e, repito, tem a equipe técnica, treinada, qualificada, preparada para fazer esse tipo de trabalho, que é o único zoológico dentro da região, no caso oeste do estado, a ter esse serviço, a fazer esse serviço. Agora, como disse anteriormente, o zoo é uma instituição particular, nenhum órgão público contribui com uma ajuda financeira. Então, o papel da Unama nesse ponto é fundamental. Para você ter ideia, em termos com folha de pagamento, com todas essas despesas de pagamento de luz elétrica, de compra desses insumos, etc., mensalmente é na faixa 190-220, 190-220 mensal. E isso mostra o interesse e o comprometimento e a importância que a Unama tem nesse processo de conservação da fauna selvagem brasileira. Está certo. Nós vamos entrar, então, agora nessa questão que você falou sobre a falta de apoio de poder público, etc. E parece que agora, com essa nova administração, está sendo lançado, ou já foi lançado, um convite a parcerias com empresas privadas no caso de fornecer, cooperar com alimentos, e que tem vantagem para a empresa em relação ao imposto de renda. É. Porque é o seguinte, essas novas adequações que estão sendo feitas pelo Unama, dentro do zoológico, isso é fruto de um planejamento. A bem da verdade, olha, se a Unama hoje é a única instituição particular de ensino superior do país que tem um zoológico, então os caras enxergam lá na frente, tá? E, evidentemente, que animal precisa da nutrição. Muita gente pensa que animal só precisa da alimentação. Não. Existe uma diferença básica fundamental. O camarada passa uma semana comendo água com farinha e ele está sendo alimentado, mas não está sendo nutrido. Sim. E, por isso, que a equipe técnica tem um fator decisivo nisso. Para as pessoas que não têm conhecimento, aquela fruta, aquela verdura, aquele horto e fruto e grangeiro, que não é considerado apto para o consumo humano, vem para cá. Nós só temos que ir buscar de segunda a sábado e vem para cá. É feita uma triagem. Os alimentos que estão aptos para serem servidos animais, nós nunca se colocamos. E o que não é aproveitável, nós estamos, de fevereiro para cá, usando a compostagem. Que, inclusive, já temos adubo dessa primeira fase desse processo. Inclusive, o nosso pomar, que está sendo agora plantado, está sendo adubado com esse tipo de adubo orgânico proveniente da compostagem. Atendendo a tua pergunta, então, essa questão da parceria, lembrando que parceria é contrapartida. Parceria, somente que uma parte, ela ajuda, isso não é parceria, é outra coisa. Então, parceria é contrapartida. E quem tem a capacidade de fazer esse tipo de investimento, sabe que tem retorno, a média e a longo prazo. Porque o bicho, o animal, ele é algo carismático. Não é por acaso que a WWF, uma ONG, uma ONG internacional, tem como símbolo um panda. Você, quando olha aquele panda, olha que coisa linda. O cara que bolou aquele desenho com aquele panda, que ele transmite essa aceitação, é uma coisa boa. Evidentemente que, mesmo que a lei seja igual, mas nem todos os bichos têm essa mesma aceitação. Quem trabalha com ratos, quem trabalha com corujas, quem trabalha com cobras, não tem o mesmo grau de aceitação pela população de quem trabalha com peixe boi, quem trabalha com tartaruga, quem trabalha com boto, quem trabalha com baleia. São chamados bichos mais carismáticos. Mas, independente disso, nós estamos em um bioma, que é o bioma amazônico, que é rico, muito rico, em diversidade de fauna e flora. E acontece que a maioria das pessoas sequer sabem ou tem conhecimento dessa riqueza. Se você perguntar para qualquer brasileiro que ele cite dez frutas brasileiras, muito dificilmente eles vão dizer. Porque acham que a banana, que acham que o abacaxi, que acham, exceto que o mamão, que no camelão e que no acerola, são frutas brasileiras e que elas não são? Estão no Brasil, mas não são. Ou seja, aí passa por um processo educativo, processo educacional. E é por isso que as escolas têm um grande papel nisso. E é por isso que nós, dos OUNAMO, sempre estamos tendo atividade com escolas, quer seja de primeiro, segundo ou de terceiro grau. Porque se nós quisermos que o homem da manhã tenha uma consciência ecológica diferente da de hoje, tem que apostar e investir nesse público infantil. Tem um pensador, de um camarada de Roma, que ele fez o seguinte, um pensador chamado Sêneca, que lhe disse o seguinte, isso aqui é duque-se às crianças e não será preciso castigar os homens. É verdade. Vamos então aproveitar e falar sobre o horário de visitas aqui. E com certeza, nesse caso aí, o interesse de vocês em trazer às escolas, a participação delas é evidente. A visitação do público em geral, qual é o horário de funcionamento, paga uma taxa, como é que funciona isso? Bem, veja só, o zoo, ele está aberto todos os dias. Todos os dias, independentemente que seja feriado ou não. Horário, de 8 da manhã às 5 da tarde. Preço do ingresso, rapaz, R$ 3. É um pensador simbólico, é. Mas a gente tem que entender qual o perfil do público que vem para o zoo. O camarada que vem ao zoo, em tese, é um camarada que não tem uma condição financeira boa para estar, todo final de semana, indo para as praias, por exemplo. O nosso público é um público diferenciado. Ainda não temos nenhuma linha de ônibus que passe em frente do zoológico. Ainda não. Claro que para ter o ônibus tem que ter vias de acesso. E, infelizmente, o que nós temos é um caminho, não é estrada. Porque você chamar aquilo de estrada que dá acesso para cá não é. É um caminho. Se eu tenho uma empresa de ônibus, eu não vou colocar o meu ônibus nesse caminho. Então, uma coisa puxa a outra. Temos ainda algumas falhas. Claro que temos. Uma delas é a questão da sinalização. O camarada que não conhece, que vem pela BR-163, ainda não tem uma placa de sinalização. Ainda não. Mas muito em breve, certos vamos ter. Como muito em breve, teremos mais 10 novos recintos. Com, inclusive, uma característica desse zoológico é que os animais que aqui tem são animais brasileiros e que são encontrados dentro do bioma amazônico. Então, o público que paga esse ingresso no valor que custa 3 reais e que crianças até 10 e pessoas com mais de 60 são isentas e pessoas também com necessidades especiais também são isentas, exceto de acordo com a lei. Então, o público tem uma oportunidade ímpar de ver bichos. E, mais importante, o zoológico está inserido num fragmento de floresta secundária. Então, de quebra, o camarada ainda tem contato com a flora. Porque, em alguma época do ano, sempre tem alguma árvore que tem flor, alguma árvore que tem fruto. E para esse visitante que tem um olho mais apurado, ele vai também observar. Ao longo do dia, claro, tem áreas que estão mais com sol, tem áreas que mais com sombra. Nesse fragmento de floresta secundária existe uma fauna livre, existem aves soltas, existem alguns mamíferos soltos, existem alguns répteis soltos. Não estou dizendo que o camarada vá encontrá-los por aí, mas eles estão. Até porque bicho anda quando quer e come quando quer. Então, esse público visitante que vem para cá tem essa oportunidade ímpar de ter um final de semana diferente, de ter um dia diferente dentro daquilo que ele, no caso, programa. E, evidentemente, que quando eu falo do público infantil, é o seguinte. Muito se fala. Ah, porque essa questão do poder público. Eu sei que o poder público tem a sua parcela de contribuição. Claro que eu sei. Mas também, uma coisa importante é a consciência de cada cidadão. Basta ver essa questão do lixo, por exemplo. Aqui no bairro, aqui no bairro da Matinha, segunda, quarta e sexta pela manhã, água até que não pode ter. Mas o caminhão do lixo passa impreterivelmente. E outra coisa. Muito se fala. Que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos? Não é isso, não. A pergunta é. Que filhos nós vamos deixar para habitar esse planeta? Tá certo. E já que você falou em encontrar, eu não posso encerrar a entrevista sem entrar num detalhe interessante, que é a recepção dos animais que são encontrados, muitas vezes acidentados, ou mesmo aqueles que muitas vezes tentam criar um animal em casa e chega o momento que ele quer se desfazer. Como é que funciona isso? Veja só. Se essa pergunta fosse feita antes de dezembro do ano de 2016, eu ia dizer que as pessoas poderiam trazer. Eu ia. A partir de dezembro de 2016, nós fomos notificados pelo órgão ambiental sobre essa questão. Então é o seguinte, o que é que manda a lei? Que o cidadão comum não pode fazer a entrega voluntária diretamente ao zoo. Somente órgão ambiental. E órgão ambiental age pela denúncia. Quando existe uma denúncia, o órgão ambiental vai lá e ele faz essa constatação. Ele faz essa averiguação. Então, os animais que vêm para cá, só e somente só pela apreensão dos órgãos ambientais e também pelo corpo de bombeiros. Por exemplo, o camarada mora numa rua X, apareceu lá um animal chamado jacaré. O que é que o camarada faz? Ele aciona o corpo de bombeiro. O bombeiro tem pessoas treinadas, qualificadas, habilitadas para fazer esse procedimento. Aí a pergunta é, o problema foi totalmente resolvido? Não. Foi transferido de um para outro local. E fica aqueles animais chamados excedentes. Em número excedentes. E é por isso que, no momento, nós não estamos aceitando a entrega voluntária pela pessoa comum, pelo cidadão comum. Só e somente só pelos órgãos competentes. Quer sejam os órgãos da fiscalização do município, do estado ou da própria união. Quer seja a turma do corpo de bombeiros. Tá bom. Bem, conversamos aqui com o Jairo Moura e, com certeza, você observou que, durante a nossa conversa, o nosso Rafael esteve aí mostrando as imagens dos diversos animais, das diversas espécies que aqui existem. E a gente só tem a agradecer aqui a atenção de vocês com a TV Impacto, com o Jornal Impacto, esperando que essa nossa entrevista, esse nosso papo muito descontraído aqui, cercado por piscinas que contém dentro peixes boi, a gente tenha contribuído para esclarecer à sociedade o funcionamento do Zoonama. Pois é, e sempre é bom que a imprensa, quer seja no caso municipal, quer seja no caso da região, ou seja, a nível regional, isso não importa, que ela sempre faça esse papel. Porque o papel da imprensa, antes de tudo, é informar. O quê? A quem tiver interesse. Claro que nós estamos em um mundo globalizado em que hoje, infelizmente, se dá muito mais valor a um personagem de uma certa novela, que vai ficar não sei com quem e tal. E poucas pessoas esquecem de assistir programas de entrevistas, esquecem de assistir aos telejornais, independentemente qual seja a fonte. Pois bem, e aproveitando essa oportunidade, sempre é bom estar em contato com a natureza. Porque esse contato com a natureza faz que a gente reflita um pouco sobre o nosso papel, qual o papel que nós temos pela natureza. Qual o papel, essa nossa natureza aqui é tão mãe, tão pai, e vem o camarada que polui, certo, que destrói. O Lago do Joá, por exemplo, é uma coisa belíssima que pouco a pouco está sendo destruído. Por quem? Pelo próprio homem. E fica difícil acreditar que em 2060, nos oceanos, tenha muito mais plástico do que peixe. E plástico é produzido pelo homem. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado a eu, Jairo Moura, e a toda a equipe que desempenha o seu trabalho aqui no dia a dia, na hora a hora, no minuto a minuto aqui no Zoo Unama. E nós vamos encerrar, inclusive, Rafael, fazendo uma homenagem à Sofia, essa Arara Azul, que, aliás, eu já tive a oportunidade de, em outra ocasião, fazer matéria com ela. Ela que já foi personagem de um filme, é o filme Tainá. Então, nós encerramos a nossa matéria aí mostrando a Sofia. Tainá, 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 t